Na era digital, um concurso quer incentivar um hábito que muitos estudantes não conhecem, escrever cartas. Escolas públicas e privadas de todo o país podem inscrever os alunos para participar do concurso internacional de redação de cartas, que no Brasil é organizado pelos Correios. O tema deste ano é, escreva uma carta para as futuras gerações sobre o mundo que você gostaria que elas herdassem. Ednaiana, de Monte Alegre, no Pará, foi uma das ganhadoras de menção honrosa na competição do ano passado. Agora, com 16 anos, não pode mais participar, mas está ajudando os alunos da escola onde estuda para que eles também sejam bem-sucedidos. Prestar atenção na estrutura do texto. O que o texto quer, o que o texto propõe para você fazer, o que ele quer que você aborde, tudo direitinho ali. E depois partir para as pesquisas, muita pesquisa, em livros, sites, vídeos. O concurso internacional de redação de cartas é realizado aqui no Brasil pelos Correios e podem participar estudantes de até 15 anos. O primeiro colocado do país vai representar o Brasil na fase internacional, que fica a cargo da UPU, União Postal Universal, agência especializada da Organização das Nações Unidas, que coordena políticas e serviços postais entre as nações, e o Sistema Postal Internacional. O Brasil é o segundo país no número de medalhas, com três de ouro, duas de prata, duas medalhas de bronze e seis menções honrosas. O país só fica atrás da China, que possui cinco medalhas de ouro. O objetivo do concurso é fomentar a escrita e a alfabetização, incentivando a expressão da criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. O tema oferece uma abordagem contemporânea, que incentiva os participantes a refletirem sobre as questões globais importantes, abordando questões como sustentabilidade, inclusão social e justiça ambiental, de maneira direta e eficaz. As inscrições, que vão até 22 de março, devem ser realizadas pelas escolas, que selecionam entre as redações de seus estudantes até duas cartas para representá-las. São três fases, escolar, estadual e nacional. A primeira melhor redação de cada estado segue para a fase nacional, onde serão selecionadas as três melhores cartas. O estudante que fizer a melhor redação na fase nacional recebe o prêmio de R$ 10.000,00 em dinheiro e sua escola R$ 10.500,00. O segundo e o terceiro colocados da etapa nacional também recebem premiação de R$ 8.000,00 e R$ 6.000,00, respectivamente. E suas escolas recebem R$ 8.500,00 e R$ 6.500,00. Na fase regional, o prêmio é de R$ 2.300,00 para o autor da melhor redação e de R$ 2.500,00 para sua escola. É crucial para que a gente aprenda como escrever melhor, ter uma linguagem, até porque a linguagem é mais simples do texto, do gênero carta. Então, isso é muito importante. Olha, e para ter mais informações sobre o concurso internacional de cartas, basta acessar o site dos Correios, que aparece aí na sua tela.